Lalaia 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 Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração Se levou em você e em forma de samba mandou me dizer Dão outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir, meu amigo Amigo, hoje a minha inspiração se levou em você E em forma de samba mandou me dizer Dão outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Pra mim sendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos desumir e chorar Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir amigo Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir amigo Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos desumir Quero chorar Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir amigo Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir amigo Valeu com você existir amigo Esta vai para todos os amigos E aí Obrigado por assistir.